Salve Família Perce Start! Voltamos com Paul Guys! Ah, agora já tem a medalha, já anima né? Corra através dos obstáculos giratórios para chegar ao final Hummm, muito bom Vamos ver como vai dar isso aí Simba! Olha a felicidade! Vamos, Lu! Vamos, Lu! Olha o tipo de marcha aí, olha! A sensação que você tá pegando o metrô! É, digo a Deus a verdade Se eu continuar, digo a Deus a classificação, você não passa aqui Vai atrapalhar, cara Ai, 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 ai O sol já tá classificando Vai, 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 galinho! Pula, pula, vai! Pula, pula, vai! Vai, vai que dá! Vai, 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 pula! Vamos embora, vamos embora! Por favor, né? Tá difícil pra caramba! Só parece que fica mais viciado Só parece que fica mais viciado Ó! Os colegas aí, tá? É Tá, mas tá tendo dificuldades É, é engraçado o desempenho ali Nossa, o nosso amigo ali pegou a penúltima vaga Conseguiu, hein? O que vai ser a última? A última vaga! Parece que vai ser o capacete de vencer Ai, meu Deus Tá acabando o tempo! Corre! Corre, dois! Nossa! Em cima! Ok, vamos ver qual é a próxima Vamos ver quantos... É 60 e 40 Tem muita gente, né? Tinha muita gente, não, nada garantido Longe disso Longe disso Longe disso Tudo altamente complicado Próximo E próximo Ventiladores gigantes Esses obstáculos e porra até a linha chegar Tá Quero ver, acho que o Daniel vai se atrapalhar, né? É, essa aqui sim Tá um nervoso Olha ele Escreveu? É complicado demais Xiii, Marquinhos Xiii Lá vai Lá vai Vamos que os últimos serão os primeiros Xiii, Marquinhos Licença Oh Cuidado 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 Olha o buraco Olha o buraco Vocês dão licença, por favor Não atrapalha, meu filho Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Esquece a lição Ai 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 Positiva Ai 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 é isso ai a licença 5 joga aí ai 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 meu deus começou o drama ai meu deus não 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 vai dar não ah que droga eu começo tão bem agora né bugou não só com 3 vai dar agora é quem sabe agora ah não putz lá vai isso valendo agora eu quero que seja melhor tá bem vamos lá vai 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 fui foi 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 ele por favor né por favor pega o fiasco fica rapidinha pronto já acabou é rápida rápida a queda vamos ver se ele consegue ai ai ai, segunda é sempre complicado muita gente ainda para ser classificada combinação perfeita combinação perfeita tem que ficar no quadradinho certo memoriza ícones e um físico noito parecer na tela vai para um físico igual só parece fácil vamos lá o que vai o que vai foguete 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 e tem uma espécie de sonho ali vamos ver o que vai aparecer na tela foguete 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 agora tem mais um uma estrela um saturno do meu lado foguete do meu lado esquerdo e um saturno do lado direito agora que é foguete vamos ver é uma estrela vai empurrar não ai empurrar tem uma porca do meu lado um foguete um saturno e uma estrela porca eu to no foguete é um parafuso eu to no foguete ai meu deus é estrela ele falou uma porca eu tava procurando uma porca caraca aqui quase fica até menos olha a bola bola? tem umas bolas ali ah lá no fundo vai ficar longe cuidando agora sim a bola deixa eu ver vai ver a bola gigante vai embora que eu passei para você hein Vai, sobe, 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 ai, 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 Que levou uma bolada no meio da cara Olha, levou 4kg Fufa Agora vamos ver que desencanta É, nada garantido aqui Acabou, vamos ver qual é a segunda Seu nosso colega aqui ajuda um pouquinho Mesmo 40 e 1, 40 40 classificados Ventiladores Gigantes O mesmo Da rodada anterior Será que você consegue vencer os obstáculos E correr até a minha de chegada Estou usando os dedos aqui Estou ficando sem graça Olha Tempo 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 Mas não dá mais pra pular Meus queridos, espera Se atropelar Ai meu Deus do céu Tempo 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 Vai embora Tempo 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 Quase 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 caiu Quase caiu Que pena que não caiu Olha mas isso é um filho da Mas isso é um cretino de marca maior Agora Agora ele vai Agora ele vai né Tá acabando É a arte É a arte de trolar O jogo dos outros A maioria continua Inclusive o hot dog troll Cuidado com ele Vamos ver como é a próxima Agora Agora é Sem parar Sem parar Esse é novo Nossa Ai Ui Pirar com os trolls Vai ter De monte ATSS 3 2 1 Lá Sem Nossa Que Olha você pega Uns trechos de velocidade absurdos Sebe nas canelas, sebe nas canelas! Sebe nas canelas! Sebe nas canelas! O que é isso? Uou! 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 Com licença! Tem uma... mais um pouco ao contrário! É, é! Aí! Sebe nas canelas, sebe nas canelas! Aqui ó! É ali! Uou! Uou! Finalzinho! Olha! Na rabeira! No talo! Sim! Nossa! Terminou muita gente! Muita gente! Primeira rodada! Sebe nas canelas! Sebe nas canelas! Cada vez mais pra goleiros, mais níveis! Cada vez mais difícil de decorar! Perico nevado! Escalha montanha! Nevado até a linha de chegada! Puxa! Lá vem o outro! Acho que essa não te conhece! Essa não vem não! Nossa! Aqui só classifica 14! Meu Deus! Olha aí a quantidade de desafio! Pelo amor de Deus! O ventilador atrapalha! Quer pra subir? Tá! Mas cuidado com a bola! Olha aí! Ui! Nossa! Não! Não! Que diabos! Não! Não! Fiasco! Opa! Não! Não! Não vou pra nada! Vai! 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 Segura! Ap Eu pulo! Pelo lado! Vem! Vem! Pelo lado! Pelo lado! Vem! Pelo seu! Pra mim já tava perdido total Sim Rapaz Ufa E agora? Clube do Salto Salte sobre os estacos diadores E a 20 tela, não pode ser derrubado Quantos não pode ficar? Vamos descobrir Ah, esse aqui tem dois Um pequeno e maior Maior vem por cima e um pequeno vem por baixo Nossa, será que câmera sem vergonha? Vamos eliminar 5, é isso? Ai, é pedaço para os tronços Já tem 4 eliminados? 4 eliminados Aê, deu certo! Nossa, que sorte Ai Tem outra coisa Só subiu Só cai do outro Passo no espaço Passo no final Final Parte do piso cai temporariamente Quando você pisa nele Não para e sobreviva Mais tempo para conquistar a coroa Vai Daniel, conquista a coroa Vamos! Vamos pegar essa coroa Não cai Vixe Tem que andar, tem que andar Cuidado com os tronços Tem que andar, tem que andar É, muito cuidado com os tronços É, muito cuidado com os tronços Ai meu Deus Lá você vai, vai ó Vai pra senhora hein Vai pra lá rapaz, vai pra lá Oh, o que que é isso? O que é isso rapaz? Chega pra lá Valdemar Ai Nossa senhora Não tem peso aqui Não tem peso aqui Eu vou voltando aos poucos Tá vendo? Aham Escorrequei no final Poxa Ah que peso Poxa Tinha que ter desviado Valeu, cheguei longe Chegamos Chegamos longe Ótimo Chega Chegamos longe É Mais do que eu esperava É uma medalha eu acho É uma medalha eu acho É uma medalha eu acho Eu, eu Porque a recompensa vai ser boa Beleza Beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Vem jogar com a gente Vem jogar com a gente A gente vai fazer uma live A gente faz live Vocês jogam com a gente Vai ser bem legal Se inscreva Aproveita que tá grátis Isso, deixa o sininho ativado Pra você saber quando a gente A gente tá entrando aí Eu juro com vocês E vamos que vamos Valeu galera Fiquem com Deus Um abraço E a gente se vê no próximo vídeo Tchau guys É isso aí pessoal Tchau Tchau